Saque, bom, saque Rodrigo, bem, Rodrigo, bem Que Rodrigo é esse, Brasil? Minha, caralho Porra, combinado Combinado, é isso mesmo Meu irmão, que cabelo é esse, Brasil? Olha o cabelo do cara, Brasil Deixa eu filmar aqui Que é isso, meu irmão Olha o cabelo do cara, velho Que estilo é esse, meu irmão? Tazão, chega aqui, meu brother Como é teu nome, meu rei? Cadóca, show Cadóca, coligado Qual? É errado, por favor Fizeram pontos, por mim Arena lotada aqui Tô faltando cara colorido, meu rei Esse cara da prefeitura não trabalha, não Gente, você ganha aí O que é isso? O que é isso? Gui, Gui 21 nove, tá aí na tua Esse miserável Você vai ganhar dinheiro é ele Show, show, Gui Tamo junto Vem de bora Olha o Daniel, uma fera aí Olha a pouco esse garotinho Gui, Gui, tá pego o jogo lá, viu? Tá pego? Tá Que isso, Brasil Que isso, Brasil Minha de lá pra cá É pra se fuder É pau Esse vídeo É pau, velho É pau, velho Chács, boa galego Boa galego Que isso? A pegada de Rodrigo, Brasil A pegada de Rodrigo, Brasil Errou Errou Se crassar pra ele tem, pai Olha Entende muito esse garotinho Olha o óculos pro cara Tudo nosso, né, né, cachorro? Tudo nosso, Brasil Que futebol é esse, Brasil? Que futebol é esse, Brasil? Arena lotada aqui Futebol é do Vila Rica, meu irmão Quarenta mil aqui Envolvido aqui Jogo de futebol Caralho Olha a pegada do galego Que bom é essa, Hugo? A bola do caveirinha, meu irmão Que jogo é esse? Caveira arrebentando ao lado do Rodrigo Rodrigo, bem Que jogo é esse, Brasil? Bom saque, bom saque Que isso? Que isso, Dodinha? Rodrigo, Rodrigo Marcou Dodinha, marcou Dodinha Que isso, Caveira? Monstro, monstro esse Caveira Monstro Que isso, Brasil? Que jogo é esse, meu irmão? Que caveira é esse, Rodrigo? Show, show de futebol aqui Fora, fora Que jogo é esse? Futebol do Vila Rica, meu irmão Muito jogo ainda Muito jogo O que jogo é esse?